O voo entre Lages e Florianópolis terá o custo de R$ 216,00 se a passagem for comprada com antecedência e R$ 360,00 nos bilhetes adquiridos de última hora. Os valores foram divulgados pelo representante da Brava, empresa de linha aérea que vai operar no aeroporto Antônio Correia Pinto de Macedo, em Lages. Segundo ele, na semana passada, dois pedidos de inclusão de voos foram enviados para a Agência Nacional de Aviação Civil, que tem até o dia 1º de abril, para enviar um parecer. E quando efetivamente esses voos devem começar? Pois é, existe uma malha aeroviária sendo montada junto à Brava, eu não recebi essa malha ainda. A princípio, o dono da empresa sugeriu o dia 1º de abril. Para este gerente administrativo, que trabalha no ramo de caminhões e precisa se deslocar quase todos os meses para o centro do país, as passagens estão dentro do padrão cobrado. Ele diz que aguarda ansioso pelo primeiro voo. O tempo que nós gastamos aí até Florianópolis, de automóvel, ficar no estacionamento, deixando o carro no estacionamento para pegar o avião, vai ser muito mais prático e muito mais rápido e econômico. Mesmo assim, o secretário do Meio Ambiente afirma que o preço das passagens pode sofrer alterações. Na próxima semana, reuniões serão realizadas com representantes da companhia aérea e com os empresários de lajes para debater o valor cobrado. Temos a escala hoje de Porto Alegre, São Miguel do Oeste, lajes Florianópolis e o inverso também. Então, a demanda aqui vai delimitar o valor das passagens. A expectativa é que até o segundo semestre também sejam operados voos diretos para São Paulo. A aeronave tem capacidade para 19 passageiros. A ponte aérea será feita de segunda a sexta-feira pela manhã.